Capitã, os detentos e as armas estão presos na teia te esperando. Obrigada. A gente não teria conseguido prender ele sem efeitos colaterais. Espero que os moradores fiquem gratos. Obrigada. Então é cartume de peixes, matinha de cães, será que é pavilhão de prisioneiros? Eu acertei? Por que tem tanta gente querendo me matar enquanto usa a mesma roupa? Na próxima, podem ficar na prisão e poupar todo mundo dessa canteira. Os holofotes são para chamar minha atenção? Talvez se deixassem mais específicos. Já sei, um símbolo de aranha. Não, ia rolar para você. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? Beleza, de volta por atividade. 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 Ataque pesado de demônios no posto de controle Delta. Tenho que parar isso antes que vire um massacre. Beleza, de volta por atividade. Beleza, de volta por atividade. 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 Ah, que desculpa dos demônios. Mais uma bomba. Você consegue? Desarmem o dispositivo primário para pegar a chave de acesso e desarmarem o secundário. Pode deixar. Aviso quando terminar. Eu já disse que não quero mais atentados. É sério. Eu já disse que não é tão bom. Eu já disse que não é tão bom. Beleza. Agora posso desarmar o dispositivo primário. Péssima hora para as mãos soarem. 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 Péssima hora, a habilidade tem uma desativada. Ah, não. Tinha uma armadilha. As outras bombas foram armadas. Preciso desativar antes que explodam. Espíder-me, cuidado! Tiradores! Bombas desarmadas. Hora de acabar com esses atiradores. Tragam ele pro chão! Fale a bomba! Fale a bomba! Minha equipe vai se livrar das bombas. Ótimo trabalho, Spider-Man. Fico feliz por ajudar, policial. Se cuida. Alarmista, paranoico, teórico da conspiração. Nomes sórdidos que usavam para me ofender e desdenhar. Mas agora, depois de anos tentando avisar vocês, aqui estamos. O Spider-Man literalmente jogou uma praga sobre nós. Por que eu culpo a ele e não a Martin Lee? Eu culpo sim o Martin Lee. Ele merece pagar, mas ele é um terrorista lunático. Eles são assim, enquanto Spider-Man diz que é um herói. Embora soubesse muito bem dessa ameaça sem ter avisado ninguém. Ou ele pensou que resolveria tudo, o que é uma negligência criminosa. Ou ele estava envolvido, o que o torna um terrorista também. Assim dói menos. Yuri, encontrei uns detentos da Riker. Fizeram um forte. Bem melhor do que os que eu fazia com travesseiros. Uma viatura acabou de me ligar. Tentaram servir, mas eram muitos. E não temos mão de obra para mandar reforços. Sorte sua que você tem um Spider-Man de obra. Nada mal, hein? Eu devia ter feito publicidade. Tão bonitinho quando eles estão apagados. Tão bonitinho quando eles estão apagados. Tão bonitinho quando eles estão apagados. Spider-Man, acaba com ele! Vai, vamos pegar ele! Essa doeu, hein? Quem vai pagar por isso? Sem piedade! Tá bom, claro! Dormir pra quê? Botei ele de volta aqui! Acelere! Ele tá vencendo! Vai, detente! Vai, detente! Já tô me sentindo esquisito por seu único sem roupa laranja! Spider-Man, falei com os moradores do Quarteirão e os fugitivos tentaram invadir os prédios deles! Bate com o que eu ouvi! Eles querem ocupar um! É bem mais fácil lidar com eles na rua, sem reféns! Tô tentando! Até depois! Tô tentando! Tô tentando! Tô tentando! Vai, vamos pegar ele! Atenção! É pior! É como um prejuízo! Não, não, não. O que eles estão fazendo? Desculpe, não podem entrar no meio do espetáculo. Isso vai doer. Para! Para! Toma isso! Olha, vocês estão bem atrasados. Vou ter que pagar a taxa de no-show. Vou ter que pagar por isso! Vou ter que pagar a taxa de no-show. Vou ter que pagar. Vou ter que pagar a taxa de no-show. Vou ter que pagar. 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 É o Spider-Man que querem de luto. Essa é para você! Não dá pra lutar com ele no ar! Olha só o que eu sei fazer! O que é isso, cara? Como tá ganhando? Beleza! Vêem um bonzinho com os novatos! Vocês vão dividir o seu nicho! E aí Ah 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 Fica parado Ah Desculpa a piadinha não tava pronta Vocês podem sair e voltar aqui de novo? Ah Spider-Man, pelo que percebi As facções que existiam na Ryder continuaram juntas aqui fora Isso explica porque tão fazendo várias fortalezas em vez de apenas uma maior Não confiam nos outros Isso é bom pra nós Estão apoderados, mas nem tanto Aí a gente consegue dar conta Lá lá é fácil, eu tenho que ir Atenção Atene ele, ele está mentindo Ah 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 Reforços Tem mesmo um monte de caras doidos pra voltarem à prisão Eles estão atingindo a gente, não desistam! Se prepara! Pais? O que é que você está fazendo? Não! Não! É isso que vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.